Bem-vindos ao Debate Místico do Benfica. Eu sou Nuno Picado e estou acompanhado por figuras ilícitas do mundo benfiquista. Estou acompanhado por João Malheiro, João Alves, Vítor Opanara e Tony. Olá a todos, muito obrigado por terem aceito o nosso convite e bem-vindos. Boa noite, Nuno. Um abraço para o Benfica independente e já agora em dia de aniversário uma referência muito especial à forma tão militante como vocês, dia a dia, vão cuidando, por assim dizer, da cultura, dos valores do nosso Sporting Benfica. É para mim, evidentemente, um privilégio enorme, sobretudo no dia de hoje, partilhar este aniversário com três dos mais ilustres da família benfiquista. Uma família centenária, como eu costumo dizer, o Benfica foi a mais bela ideia do século XX português. E a nossa convicção é minha e suponho que todos vão subscrever o Benfica é este século e continuará a ser, seguramente, a maior fábrica de sonhos. Tony, João Alves, Vítor Paneira, é fantástico no dia de hoje estar convosco por este meio. Estamos a ser vistos e ouvidos por, perdão, por muitos benfiquistas, sabendo-se que a Antiguidade é evidentemente um posto. Eu vou começar por tu, Tony, e até por uma questão que é do domínio geral. Tu nasceste ou cresceste como adepto do Bolenses, muito por causa, e eu conheci bem o teu pai, o Pai Ventura, adepto do Bolenses, tinhas o Mateteu como referência, é conhecido o teu trajeto da académica para o Benfica em 68-69, depois da final europeia com o Manchester United, em 68, tu chegas a seguir, 68-69, e convertes-te, convertes-te completamente ao benfiquismo. Creio que aqui temos desde logo um exemplo de alguém que ficou fascinado, encantado, digamos, com o cosmos benfiquista. Conta lá como é que foi, como é que tu chegas e te encantas. Olha, boa noite, boa noite a todos, e de uma forma muito, muito particular, enfim, a ti João, mas ao Vítor Paneira, e ao João Alves, que é o João, que ainda partilhei, portanto, bons momentos ligados ao nosso clube, também à seleção, e ao Vítor Paneira, que depois jamais esquecerei, ou ele jamais também me esquecerá, porque ao ser lançado do jogo contra o Porto Imonense, ele nunca mais saiu. Mas, antes de dar os parabéns ao Benfica Independente por esta iniciativa, e ao mesmo tempo, hoje é dia de celebrarmos o Sport Lisboa-Benfica, e a dar os parabéns ao Sport Lisboa-Benfica pelo centésimo, décimo sétimo aniversário. Eu, tal como tu disseste, eu não nasci benfiquista. O pai era do Belenso, o meu ídolo era o meu tanteu, já o referiste, mas entreguei-me à causa quando enverguei a camisola do Benfica durante 34 anos. Por isso, e com amor e com paixão, naturalmente também com profissionalismo, mas, normalmente, eu nasci benfiquista desde pequenino. Não, não fui benfiquista desde pequenino, mas depois fui benfiquista suficiente para poder viver, sofrer, por este clube centenário. E nós sabemos que sofres, até choras, ou já choraste. Eu também, mas olha, mas basta meia cebola, nem é tanto, nem meia cebola para começar a chorar. Não, nós sabemos que não é que é sentido, mas, Tony, muito claramente esta questão. A tua chegada mesmo ao Benfica, ao espaço físico do Benfica, ao contacto com aqueles homens que catapultaram o Benfica para o máximo patamar a nível universal. És capaz de situar um pouco a tua chegada física? Sim, sim. Recordo-me perfeitamente do primeiro dia que cheguei ao Estado da Luz e a primeira pessoa que eu encontrei nesse dia que cheguei ao Estado da Luz foi o Sr. Mário Coluna. Eu, com uma jeans e com uma camisa dos porfírios, aliás, essa fotografia guardo religiosamente, e quando apertei a mão à sua coluna, penso que a mão, quer dizer, eu não sei se a mão estava a tremer, se estava a isso, tudo eu tremia e por trás está Humberto, Nené, Vítor Martins, um jogador também do Júnias Armando e um central que jogou com o Humberto, que depois foi para o Leiria, que eu agora não recordo o nome. Portanto, estava ali os maiores símbolos da história do Benfica e a juventude por trás, que viriam a ser três deles, o Nené, o Humberto e o Vítor Martins, que viriam a ser companheiros de grandes lutas, de grandes batalhas que travámos. E depois é chegado ao balneário. ou é chegado ao balneário. Quer dizer, tu entras onde estão ali essas figuras icónicas do futebol do Benfica e do futebol mundial. Foi dois anos depois do Campeonato do Mundo, estavam ali Mário Coluna, Eusébio, José Torres, Jaime Graça, José Henrique... José Augusto, Simões. Estavam para ali e aquilo, e entrar ali foi... Tu não sabias o começar a despir, o pôr o escolher o cacifo, enfim, são essas memórias que eu guardo e que provavelmente o que era o Vítor, o João já estava, o João foi Júnior do Benfica, que, portanto, já tinha também já um lastro de anos dentro do Benfica, quando também chegou, portanto, a esse mesmo balneário. Ora, António, eu fico-so... Ô Tony, eu chamo-te António, claro, Tony. Eu fico-so muito esse cumprimento ao Mário Coluna, que está carregado de energia benficista. E não é por acaso que, envolvidos estes anos todos, tu precisas e tens memorizado esse cumprimento ao Mário Coluna. Mas vamos ter tempo para falar no Mário Coluna, que eu até conheço uma história tua sobre o Mário Coluna, já ele é... O João... O João, vamos lá ver. Eu acho que é importante, já agora, esclarecer o seguinte, o João é neto do Carlos Alves. O Carlos Alves foi um extraordinário jogador que está nos primórdios do futebol nacional, portanto, nas primeiras décadas, internacional português, que usava as luvas pretas, que notabilizaram, sobretudo, o João Alves, numa altura em que o futebol era mais mediático, não tanto como na atualidade, mas foi mais o João a celebrizar, mas em homenagem ao avô. Ó João, tu estás, naturalmente, eu diria quase farto, não subtraindo o carinho de homenageares o teu avô, de falar nas luvas pretas quando quiseres, e se o entenderes, vais fazê-lo, mas tu tens uma história, tu estás ligado a uma fornada fantástica de jovens no Benfica, do final dos anos 70, princípio dos anos 70. Qual é o teu percurso inicial? O que te leva ao Benfica? Como é que foram essas coisas? Ora bem, então, boa noite a todos, e uma especial saudação ao São João a Benfica. Meu clube de coração, meu clube desde a nascença, que faz hoje 117 anos. E, portanto, não posso deixar passar em claro esta data, e que realmente continue e continue a fazer muitos e muitos mais anos, e que continue, portanto, que volte outra vez ao seu apogeu, aos seus tempos áureos, que consiga realmente, cada vez mais, prestigiar a sua história, o seu passado. Os clubes têm momentos altos, têm momentos baixos, neste momento o clube está, não está a passar um momento feliz, mas, como é óbvio, é também nestes momentos menos bons, que se apreendem determinadas coisas, e que realmente as pessoas também se juntam, e fazem as coetividades, e as famílias serem melhores e mais fortes. No que respeita aqui ao painel, pois, logicamente, quero dar um abraço a todos vocês. No momento especial, tenho dois homens da minha, do meu meu tia, que é o Tony, que foi meu colega de equipa no Benfica e na Seleção, e foi meu treinador ainda no Benfica, e tenho o Vitor Paneira, que ainda comecei a minha carreira no Leixões, e, portanto, comecei no Boa Vista, em Leixões, participámos, portanto, na altura, foi quando conheci o Vitor Paneira a jogar, quando treinava, portanto, no campeonato da 2ª Divisão, e havia realmente um jovem muito talentoso, depois tentei levar para o Boa Vista, mas ele, o Benfica foi, é uma coisa, portanto, o Gusmo, como é que se chama, vozes mais altas, o chamaram. e depois estive também, no final da carreira dele, porque todos nós temos um princípio, um meio e um fim nas nossas vidas, em tudo o que respeita aquilo que vai acontecendo na nossa vida, portanto, fui treinador do Vitor Paneira na Académica, portanto, nessa fase já final, onde tive o prazer de o encontrar passado tantos e tantos anos. Mas lembro perfeitamente quando o Vitor era um jovem no Vizela, penso que estou lá bem, não, Vitor? O Malicão, misto. O primeiro foi para o Vizela, ou foi fez um ano no Vizela. Na altura... O Malicão! O Malicão. O Malicão, desculpa lá, exatamente, é isso que eu... A memória já... Ok, exatamente, obrigado. E então, pois, é óbvio que tu escolheste muito bem, não há dúvidas nenhumas, mas eras um grande talento, como também o Tony, e já agora também posso, acho que incluir aí nesse lote. Também gostava de dizer que há uma coisa em que realmente quer gira, que não deixa de não ter o seu ponto de curiosidade, que é, embora o Tony tenha nascido bolonês, ou o pai dele, não é? O que eu sei é que passamos por um clube que, tenho a certeza absoluta, que é daqueles clubes que também nos marcam para o resto da vida, que é a Académica. E, portanto, sinceramente, ainda hoje, torço pela Académica como um adepto, estou a seguir a prova da carreira da Académica este ano com muita atenção a desejar que realmente tudo corra bem, porque é um clube e é uma cidade, eu adorei viver em Coimbra e é marcante para quem passa por lá e o tal fado que realmente interpreta bem aquilo que é a cidade de Coimbra, o que é a Académica, é evidente que não nos deixa indiferentes e é mesmo verdade o que aqueles craques que tocam guitarra e que cantam o fado nos deixam em termos de sentimentos. Portanto, ok, estou apresentado, concretamente, quero saber, agora preciso saber o que é que o que é que o amigo João Malheiro, que também quer, já o conheço há long time ago, somos amigos há muitos anos e, portanto, é um prazer também falar sempre contigo, não conheço o significado nem o João Faneca, a partir de hoje são mais dois amigos que comece, portanto, que comece ou vou começar a conhecer e de maneira que espero que seja uma conversa proveitosa e passo da bola bem passada como no... Passas, e eu devolvo-te a questão, eu devolvo-te a questão tinha colocado relativamente ao teu início e a estátua do futebol no futebol juvenil do Benfica juntamente com jogadores que vieram a ser notáveis quer no nosso clube quer na seleção nacional. É pá, eu quis ser, quis ser, digamos, dourar a pílula em termos da apresentação que me esqueci da pergunta que eu fizeste. Muito bem, João, estou ciclado outra vez. Então é assim, primeiro de tudo eu sou neto do grande Luvas Pretas, portanto o primeiro Luvas Pretas que foi um jogador que foi durante, eu joguei uma década, portanto, à volta de 10 anos na seleção nacional portuguesa, representei o meu país durante 10 anos estou a falar da seleção A e também representei a seleção de júniores e o meu avô portanto representou também durante muitos anos dentro de também uma década na década respeitante ao tempo em que ele viveu e onde a seleção portuguesa obteve a maior digamos o maior brilharete até àquele momento que foi que foi, portanto, nos Jogos Olímpicos de Amsterdão Portugal fez a sua digamos o primeiro brilharete a nível internacional na altura não havia nem campeonatos da Europa nem campeonatos do mundo e, portanto, a grande competição que era a única competição que havia era os Jogos Olímpicos Portugal fez uma prova muito boa os jogadores foram muito valorizados portanto foi uma coisa de um orgulho para o país foram recebidos em Portugal quando chegaram digamos como heróis nacionais e de maneira que foi o meu avô desde os 3 anos de idade que me criou portanto o meu avô depois era treinador de futebol portanto durante muitos anos andei com ele pelo país fora como é a vida do treinador normalmente e aquilo portanto que eu posso dizer que realmente porque é que começou hoje o aspecto exatamente e não deixa de não ser curioso que é um jogo Carcavelinhos-Benfica onde o Carcavelinhos portanto se tornou campeão nacional e ao intervalo do jogo o Benfica estava a ganhar ao Carcavelinhos o que é que tinha acontecido antes do jogo no hotel ou na pensão no restaurante onde os jogadores do Carcavelinhos estavam a almoçar houve uma menina que era uma fã dele lhe ofereceu as luvas pretas e pediu-lhe para ele jogar com as luvas que iam ganhar o jogo e iam ser campeões e ele guardou as luvas portanto achou que era aquilo e ao intervalo do jogo portanto estou a contar a versão conhecida pela comunicação social e também como o Gomes me contava não é coisas do antigamente portanto ao intervalo do jogo os jogadores os colegas obrigaram-me a ir buscar as luvas estavam a perder e o Carcavelinhos ganhou 2-9 em Fica e foi campeão nacional nesse ano nessa época e portanto a origem das luvas pretas tem exatamente a ver com a história que tu me pediste para contar está a contar agora bem fim já lá vamos à formação se não te importas mas deixa só esclarecer sobretudo os nossos aqueles que nos acompanham e são mais mais jovens Carcavelinhos é algo esquisito é hoje o atlético quer dizer resulta de uma fusão exatamente é hoje o atlético que é do tempo do Tony na primeira divisão como se chamava na altura e até já não do Vítor Paneira já apanhou o atlético certamente na segunda divisão eu volto a ti João com muito gosto mas antes que o Paneira vai embora porque até agora só tivemos só tivemos o Tony e o João Vítor há uma frase eu não vou reivindicar a paternidade dela mas costumo dizer muitas vezes perguntam-me quem é que este ano vai ser campeão e eu digo o maior clube do norte e as pessoas olham para mim sobretudo se forem benficistas este tipo está doido não é e porquê que eu digo isto porque o Benfica é o maior clube do norte e portanto é indiscutível do meu ponto de vista pode o futebol clube do Porto ter na cidade do Porto admito que Goldemar Valongo ter eventualmente mais apoiantes do que o Benfica mas só ali se é que tem de resto a mancha vermelha é muito maior que qualquer mancha azul no norte ora tu és um norteio genuíno a tua história é conhecida famalicão eu não sei o Tony Sabrado certamente eu não sei se é e já agora fica aqui uma sentida homenagem ao Nelo Barros que era nosso olheiro no norte e até ao Pérez Bandeira também não sei se tem a ver com a ida do Vítor ou não ele poderá dizer para o Benfica que esses dois homens e aqui fica uma dedicatória especial em ambos mas Vítor norte Benfica estavas no famalicão é um caso absolutamente extraordinário um salto imenso que desce para o Benfica e o Tony como diz que era a quarta ou quinta jornada titular para sempre o que é que dizes? Pois é boa noite e dar um grande abraço a todo o painel está por ti João Tony João Alves o nome picado e o João Costa hoje é o 17º aniversário do Benfica temos visto durante o dia as incríveis manifestações dos benficistas que têm feito ao Benfica e também agradecer ao Benfica independente também esta iniciativa nesta data que é uma data especial este é o Benfica em 1904 é bom que se diga que é o aniversário do Benfica em 1904 portanto faz 117 anos eu queria dizer duas coisas às vezes confundem um bocadinho eu sou um bocado exclusivo nas minhas quando manifesto eu uso muito os braços e falo muito com termos desto oeste também porque tenho essa forma de estar eu quando falo do Benfica do Norte ser benficista no Norte é diferente nós somos benficistas iguais em todos os lados desde uma ponta do país a outra do país nós temos a particularidade de sofrer porque estamos a 360 quilómetros e sofremos porque estamos aqui na minha opinião com o nosso principal adversário que é o futebol no Porto e também para te corrigir João eu sou minhoto não sou norteiro eu também sou minhoto mas o minhoto é norteiro o norte é minho é dos pontos é dor litoral é beira e alta existe a norte é um bocado nisso nós sabemos que o Benfica tem uma dimensão incrível aqui no norte há imensos benficistas claramente somos a principal equipa desta parte do país não temos qualquer dúvida e ponho também com algumas reticências se não seremos também dentro da cidade do Porto não seremos também tantos ou mais que os portistas portanto nós sabemos porque vivemos cá e temos essa perceção e dizer que o Benfica é uma coisa extraordinária não se consegue explicar eu nasci benfiquista nasci ou desde que me lembre sou benfiquista tive essa tal oportunidade e o João Alves falou quando treinava o Boa Vista e ele vai se lembrar porque na altura que ele vem buscar um jogador ao Famalicão ele optou por levar o Celestino recorda-se no Central que depois acabou de jogar no Porto recorda-se no Celestino que era Central não houve essa conta era o Famalicão acabou por ser ali o Boa Vista e o Porto na discussão e eu passei um bocadinho ao lado mas recordo-me muitas vezes do interesse naquela altura do Boa Vista por mim era você especialmente o treinador que estava com esse interesse depois nos confrontamos nos Leixões no tempo do Vaqueiro era o Vaqueiro que recorda-se disso nesse ano também recorda-se desse ano não recorda da subida do Famalicão do Leixões do Leixões exatamente vocês já antes depois no Boa Vista já viram o interesse do Boa Vista depois do Leixões foi acentuando essa essa de direção Pereira posso não sei se dá para interromper ou não dá dá João claro o Celestino eu nem me lembro quem é o Celestino nem foi o meu jogador o Celestino é aquele rapaz que jogou no Porto e a estreia dele foi contra o Barcelona não sei se recordam não não foi para o Boa Vista aquele que acabou depois por marcar no Famalicão dois golos autogolos ou três autogolos no 8 a 0 Tony recorda-se 8 a 0 lembro lembro 8 a 0 lembro que ele ficou dois golos na própria não mas eu quero dizer qualquer coisa eu tento dizer qualquer coisa mas voltando voltando aqui algumas coisas algumas coisas que temos em comum eu tenho em comum muito em comum com o Tony e tenho também com os povos o Tony especialmente para mim eu digo isso ao Tony e fiz questão de lhe dizer e repito sempre que for possível dizer-lhe que ele é o benficista de maior consenso entre os benficistas que ele é um grande benficista que todos os benficistas têm uma especial e uma grande admiração por ele e eu porque foi ele que me levou que apostou em mim que me pôs a jogar que acreditou que eu tinha potencial e não era fácil como o João Alves sabe e tu João jogar no Benfica naquela altura estamos a falar de uma super equipa se formos no Benfica naquela altura chegar com o Valdos com o Diamantinos com o Abel que veio do de Angola virando um jogadorzinho enfim tantos outros jogadores grandes sei lá na regressa ao Benfica ou o Elz enfim 500 jogadores de grande qualidade o Tony teve a coragem de apostar em mim de acreditar que eu poderia ser um jogador a apostar no Benfica não me deixou sair na altura para nenhum clube que queriam por empréstimo entre eles o FAF que tinha acabado de subir enfim tantos outros que queriam a minha contratação ao meu empréstimo e o Tony opôs-se completamente e tenho por ele maior admiração eu não tenho problemas nenhums de dar o corpo às balas pelo Tony eu sempre soube disso eventualmente da minha saída em 94 e fica da minha forma de ser e de defender o Tony e acredito que defenda um homem de princípios um homem sério Vítor deixa-me só interromper-te para colocar esta questão estamos a falar vamos dizer gerações diferentes não é? aliás quer o Tony quer o João foram teus treinadores já o disseis agora já que subordinamos muito este espaço à mística a questão que eu te coloco é exatamente essa até que ponto este homem que está aqui connosco como tu disseste é das figuras mais consensuais na nação benfiquista que é o Tony até que ponto ele deu um grande contributo para que tu fosses o benfiquista o jogador nós sabemos grandes jogadores é indiscutível mas o benfiquista e sintas o benfica como sentes e como sentias a jogar e como sentiste de lá para cá o Tony a influência do Tony nesse sentido há muitas pessoas que têm influência nisso é bom que se diga que quando se vai para o clube que se quer que é a ambição maior de um jogador de futebol hoje em dia os jogadores fazem do benfica o benfica ou de qualquer uma passagem ir ao benfica chegar ao benfica era ao topo para mim a benfica a seleção nacional era ao topo eu cheguei ao topo daquilo que eram as minhas emissões como futebolistas na altura que era jogar no benfica ser jogador do benfica naturalmente o Tony teve um papel importantíssimo naquilo eu já era benfiquista vou para o benfica para o clube que quero representar e depois tenho figuras incríveis ímpares que me lançaram e que me deram a consciência do que é a mística do benfica o que é ser benfica o que é jogar benfica os valores que tem o benfica ou que devem ter o benfica e eles foram transmitidos pelo Tony que não me deixou jogar no estado da luz com 80 mil porque estava 0 a 0 e eu não podia jogar nesse jogo contra o Viteiro de Guimarães porque ainda não estava preparado para entrar porque podia ser ali a minha morte porque o benfica cobrava e o terceiro anel exigia logo de início ou és ou não és e ele teve o cuidado de me proteger nessa altura porque sabia que o terceiro lançado tinha que ser lançado no tempo certo no momento certo porque podes ter a infelicidade de ter um jogo mau o terceiro anel naquela altura em qualquer momento do estado da luz o terceiro anel e a exigência do clube estás de acordo? deixa-me só dizer-te isto quando falamos em terceiro anel soa-nos a nós benficista eu diria a poesia não sei se me faço entender terceiro anel há qualquer coisa de mítico no terceiro anel estás de acordo com isso? é bom o terceiro anel faz muito parte da nossa cultura da nossa mística mas João eu sou dos três estamos aqui dos três ex-jogadores e ex-benficistas aquele que vivi menos tempo a verdadeira mística do Benfica porque ela foi diluindo o tempo e eu costumo dizer que ainda apanhei o resto daquele momento daquilo que era o benficismo uma mística do Benfica eu reconheço isso mas foi-me transmitido para o Manuel Lovendo que foi o meu colega de mesa o Shell que foi o meu colega de mesa o meu colega de quarto vivia mais tempo o Benfica transmitia-me o que era o Benfica o que era jogar à Benfica eu nunca vi e falei estes dias que o Tony quando tivemos uma entrevista para o Sagrado Baleário eu não me lembro do Tony jogar seja com quem fosse a pensar que tínhamos que defender o que nós pegávamos nas nossas equipas eram equipas internacionamente ofensivas mas não tínhamos os meus medos de jogar coincidiu agora ultimamente com este jogo de quinta-feira há três dias atrás com o Arsenal eu fui ver o jogo de 93 em Arsenal em Londres nós jogámos de uma forma incrível aquele jogo verdade nós entrávamos nós não sabíamos defender eu disse ao Tony uma coisa que não nos explicavam era saber defender o resultado eu estou a dizer isto eram dois monstros do Benfica Tony e João Alves quer dizer mas jogar à Benfica era jogar para entrar para ganhar para dominar e mesmo a ganhar tu tinhas que procurar mais a esses valores que me foram transmitidos que eu de alguma forma uma forma até eufórica tento transmitir porque foi isso que me disseram jogar na Benfica é fantástico o que estás a dizer e quando eu falo terceiro anel e quando eu falo terceiro anel o terceiro anel há um tribunal do Benfica que é o adepto do Benfica mas o terceiro anel gigantesco o terceiro anel só o ir ao tribunal chegar ao pé do terceiro anel fazer a Benia para o terceiro anel nós arrepiávamos está aqui dois homens que podem dizer melhor que eu nós arrepiávamos a contar até três e fazer a Benia o terceiro anel arrepiávamos porque nós sabíamos que se a gente se convencesse ali eles do nosso lado nós éramos incríveis pá eu estou a dizer isto para duas pessoas com aquilo que eu estou a dizer não é nada porque eles viveram isto mais vezes que eu mais anos que eu e sabem o que eu fui o que eu o que eu o verdadeiro Benficismo quando eu me chateei é os valores que me foram ensinados me foram transportados e que agora foram se perdendo mas o Benfica é o Benfica a grandeza do Benfica não tem dimensão não tem tamanho é isso que eu quero passar às pessoas que as pessoas percebam que ser Benfica jogar a Benfica não tem nós temos que sempre pensar em ganhar sempre sempre não esquecendo o presente e muito menos o futuro vamos continuar a mergulhar no passado que é encantador António há pouco te falaste do Mário Coluna tu adivinhas claro para quem não sabe nós estamos sempre juntos todas as semanas e agora em confinamento não estamos fisicamente mas falamos-nos ao telefone sempre portanto há uma relação de enormíssima proximidade há muitos anos a esta parte vais-me desculpar mas eu não resisto não resisto é impossível há bocado falaste num monstro sagrado deixa-me só dizer o seguinte como sabes eu também tive uma grande proximidade com o Mário Coluna nos últimos tempos da sua vida estou aqui na casa onde o Mário Coluna vinha muitas vezes aqui à minha casa e portanto envia as pessoas a falarem com o Mário Coluna e a deferência o próprio Eusébio para quem não sabe não olhava para o Coluna nos olhos nos últimos anos não conseguia o Eusébio falava com o Coluna a olhar assim assim a falar assim de esgalha não conseguia olhar olhos nos olhos não foi o teu caso embora não impunemente há bocado falavas do Sr. Coluna não é o Mário Coluna o Mário Esteves Coluna o Sr. Coluna mas aquela história que eu acho absolutamente deliciosa de te porem a dormir com o Mário Coluna e portanto eu acho isso fantástico e gostava que tu partilhasses esse momento connosco o menino Tony que era do menino a chegar ao Benfica e a dormir a dormir com o monstro Mário Coluna Olha na minha primeira intervenção eu não saludei nem o Nuno Picado nem o Mário nem o o João Costa não os saludei inicialmente e daqui portanto agora renovar portanto aqui as minhas saudações a vocês que põem a este Benfica independente a girar no mundo do Benficista claro ao longo da olha estão aqui três três jogadores que têm penso eu três referências eu tenho a minha referência maior Mário Wilson se não fosse ele eu não estava aqui o João eu penso interpretar também que ele tem a sua referência José Maria Pedroto foi uma referência dele e penso que uma referência do futebol português tal como Mário Wilson e o Vítor eu penso que de uma falsa modéstia penso que eu provavelmente serei da mesma forma que o Mário Wilson marcou a mim portanto eu talvez tenha marcado aqui o Vítor em relação a esses primeiros tempos da chegada ao Benfica acontece e para que façamos de uma história longa uma história curta porque queremos todos entrever mais vezes o estágio normalmente naquela altura começava à quinta-feira quinta-feira nós já íamos jantar para uma estalagem que havia em Carcavelos e então a mim na distribuição dos quartos quem fazia a distribuição dos quartos era o massagista era a senhora Milton numa célebre estágio põe-me no quarto que eu sou cluna opa isto estás a ver eu tinha 21 22 22 anos havia um transistor que levava para estágio para ouvir música não havia televisão nos quartos nem sei se já havia televisão naquela altura acho que já havia televisão mas não havia televisão e comprava o jornal da tarde que era o diário popular ou o diário de Lisboa para ler como sabem todos sabemos que às 10 e meia 11 horas havia a volta aos quartos e eu com o seu coluna não sabia se havia de tossir se ia à casa de banho se puxava o autoclismo e se incomodava o seu coluna opa aquilo foi um martírio porque o seu coluna eu tive como colega de quarta e o seu João Alves o seu João Alves sabe como é que partilhávamos portanto uma diferença de anos mas praticamente da mesma geração mas o seu coluna aquilo havia 10 anos e a figura que era e depois era uma personalidade fechada portanto aquele Mário Coluna que nós depois conhecemos João isso era estava em 78 rotações naquela altura estava em 36 quer dizer portanto e eu nem boa noite nem bom dia nem o que ele não sabia bem foi até ao dia do jogo portanto quinta-feira depois sexta sábado e só ao Sura Milton é pá por amor de Deus não me ponha mais que o seu coluna não eu nem sei como é que me é de movimentar se a cama rangia e se ele ficava incomodado é pá pronto foi realmente uma história que eu guardo mas naturalmente pronto eu chego o seu coluna joga a Bara Coluna ainda joga joga aquela época em que fazemos a dobradinha 68-69 nós ganhamos o campeonato e a taça e depois 69-70 vai ser o último ano no Benfica na época seguinte em que o Soroto vai embora depois da interdição do campo do Estádio da Luz o primeiro jogo que nós fazemos com a Cufre do Barreiro no Estádio Nacional que passámos a jogar depois no Estádio Nacional e perdemos 1-0 um gol logo aos 4 minutos para que a Cufre marcou eu só ainda me lembro do seu coluna a dizer ao intervalo quando estávamos a começar a segunda parte a bola era nossa e ele dizia para o Eusébio isto está muito mal mas isto espera aí aqui estou a falar muito rápido e a situação realmente ficou complicada porque o Soroto naquele dia foi embora é quando o Zé Augusto toma conta da equipa e acabámos ainda por vir ganhar a taça de Portugal a final da taça de Portugal contra o Sporting António tu chegas no final dos anos 60 há um período absolutamente extraordinário na história do Benfica que corresponde à presidência de Borges Coutinho de facto um presidente fantástico e com um Benfica eu creio irrepetível relativamente ao seu quadro de jogadores assim muito rapidamente o José Henrique mas com Bento e Fonseca João Fonseca veio a ser bicampeão do Porto o João Fonseca é dessa altura laterais Arturo Malta da Silva e Adolfo centrais Humberto Rui Rodrigues Messias Zeca no meio campo Petú Vitório Martins Jaime Graça Simões Matina e depois os cinco melhores avançados portugueses Nené Eusébio Arturo Jorge Vitório Batista e Jordão isto era o Benfica foi uma equipa que de resto ganhou um campeonato invicto a questão é um bocado oeste entrou o canto na mística que eram os melhores eram os melhores mas todos sabemos que no futebol não se ganha sempre e às vezes como direi é preciso também motivar porque a partida o triunfo está garantido mas como é que vocês arranjavam forma não é? com uma hegemonia absoluta no futebol português de criar estímulos semana a semana e também a nível internacional com esta playa notável dos jogadores Olha a mística não se compra na farmácia se a mística se comprasse na farmácia eu todos à farmácia sempre comprava e comprava-se a mística na farmácia aquilo que acontece é que eu para mim sabes que havia havia uma palavra que era amor é havia mil formas de dizer o que era amor a mística é a mística é um conjunto de muitas coisas e passa fundamentalmente que é primeiro é ganhar a mística é ganhar mas construir à volta portanto do teu grupo essa forma de ganhar e a forma que havia portanto e que foi eu chego ali entro chego num período de transição de um Benfica que faz cinco finais da taça dos campeões europeus na década de 60 portanto a última é precisamente no ano em que chego portanto perdo com o Manchester no prolongamento há há ali há gente que transmite esse ganhar porque a primeira coisa que eu comecei por sentir era de que eles tinham o campeonato tinha acabado de ganhar o campeonato mas aquilo era eu só ouvia falar em ganhar ganhar e eu para mim não tinha ganho nada portanto o meu primeiro ano foi foi cavado sempre no ganhar no ganhar no ganhar no ganhar e aquilo que é o jogo onde tu entras é para ganhar e foi desde de uma digressão que tu fazes logo de 35 foi sempre eu passei a interiorizar portanto eu vinha também daquela académica romântica não é? portanto da Laranjada do prémio da Laranjada e passei desse mundo romântico para outro tipo de exigência de e e isso foi subendo de quem? foi subendo dos colunas dos Eusébios dos Simões que depois os Humbertos os Nenés os Vítor Martins os Cheus os João Alves que depois portanto aparece também imbuído até porque ele tinha ele teve um homem que interpretava a mística ele teve um treinador que interpretava esse mesmo aquilo que era a mística do 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 Benfica porque tu quase só pelas há mística quando as coisas não estão bem quando as coisas é para a falta mística para a falta mística claro que a mística lá está ela tem que ser ela tem que ser injetada não do produto da farmácia mas tem que ser injetada por todos aqueles que estão dentro e que sentem que vivem e não por exemplo neste momento que o Benfica atravessa aquilo que falta até à última jornada os jogadores e toda a gente que está envolvida tem que sentir quer dizer que este é um momento que exige essa essa presença em termos de eu tenho que deixar a minha pele em campo eu tenho que morrer dentro do campo porque há 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 aspectos de ordem de ordem de ordem de ordem de ordem de ordem financeira porque hoje o futebol não é mais o futebol do nosso tempo não é o futebol do tempo do João e do tempo do Vita este é outro tempo sabemos disso e daí que essa essa responsabilização não pá nós temos que sentir quer dizer não é mais um impacto não quer dizer nós isto é mas aqueles que portanto todos eles que acabaram por por levar para este para este momento que está a viver são depende deles de sair de lá portanto deste digamos deste distanciamento e fazer com que meus amigos nós temos são penso que são 14 jornadas que faltam são 14 jornadas quer dizer onde nós temos que levar o Benfica é pá para do ponto de vista financeiro arranjarmos uma almofada para o clube e para nós próprios também e esportivamente como calculas é sempre com uma uma enorme satisfação que eu faço o desfile desses jogadores notáveis que estiveram contigo no início da década de 70 rubricando exibições espantosas e ganhando títulos e mais títulos inclusive um campeonato apenas com dois empates como é sabido portanto e dicto João eu há pouco falei da formação que não falaste hoje fala-se imenso em formação na altura era camadas jovens era assim que se dizia não é eram os juniores ou até os principiantes não sei se desde esse tempo talvez mas eu fiz aquele esforço há bocado com o torio de cabeça naturalmente mental a minha grande paixão por essa equipa por todas mas essa então eu era estava na a pobredade a equipa dos anos 70 mas deixa-me fazer este exercício contigo João por favor nesta altura fala-se muito em formação é indiscutível que o Benfica tem formado excelentes jogadores infelizmente não estão na equipa principal os tempos também são outros têm saído mas deixa-me fazer esta equipa assim de improviso não falando-nos Henrique procurando o que foi da nossa formação também para quem não sabe mas é um tanto mais velho eu até na baliza colocaria o Fidalgo e depois qualquer coisa como isto ó João Artur Humberto Coelho Eurico ou António Bastos Lopes e Alberto Vítor Martins Vítor Martins o Vítor não é da formação o Vítor veio do Bolonenses é quase está bem não, não, não vamos lá ver da formação estes da defesa no meio campo Vítor Martins não esquecendo o Zé Ruiz tu João Alves Chão e Chalana Nené e Rui Jordão são contemporâneos que isto hoje dava uma das melhores equipas da Europa e tudo isto saiu há pouco eu creio que um pouco da oficina do grande deixo o Gaspar Martins e a nossa homenagem também neste dia até porque nos deixou há relativamente pouco tempo todos eles passaram por anjo não apenas mas também por anjo João isto é notável isto é notável este conjunto de jogadores que eu acabo de mencionar e na altura vocês agora há muitos campos para treinar felizmente temos o o Seixal que é uma academia excelente mas na altura se calhar chegavam a treinar não pelado não eu não sei explica como é que é possível estes todos ao mesmo tempo estes que eu disse falei em 13 14 claro não e olha essa era a base da seleção portuguesa durante a minha geração praticamente mais um menos um estamos aqui possivelmente a esquecer-nos alguém portanto não tem que ser injusto eu lembro perfeitamente nós treinávamos não tínhamos um campo pelado que era o campo portanto aquelas instalações eram diferentes tínhamos um campo que o Tony deve-se lembrar bem um campo pelado pequenino que era um campo de futebol de sete eu adorava jogar lá naquele naquele com balizas de meio dando futebol de sete ou dando bola era assim uma baliza mais pequena era quase por trás do estádio por trás do estádio exatamente era as piscinas não sei o que e tal e frente ao pavilhão exatamente e o pavilhão ficava por baixo do estádio agora é evidente que também não nos podemos esquecer também de outros senhores passavam lá como o Mr. Arturo que foi o primeiro treinador nos junios e depois portanto foi o Mr. Anjo nos junios a questão da mística e da formação é muito isto é muito é muito importante quer dizer a mística não não se não aparece por mágica a mística tem muito a ver com com continuidade com resultados com trabalho com seriedade com hábitos com eu por exemplo eu nasci quando era puto eu nasci e apanhei a geração era miúdo eu chorava quando o Benfica perdeu uma final ou outra portanto eu chorava pelo Benfica portanto nasci mesmo benfiquista portanto é o clube do meu coração porque é que era o clube do meu coração porque o Benfica era o clube que ganhava mais e isso é muito importante para se poder criar mística isso é fundamental porquê? porque nós gostamos de seguir aos exemplos dos melhores não é dos piores não é? portanto isso aí tem muita a mística é exatamente isso eu por exemplo eu comecei a jogar futebol no meu primeiro ano no meu tempo começava-se a jogar aos 14 anos com a autorização do ministro não sei o que era assim uma coisa qualquer portanto era aos 15 anos a primeira categoria que se jogava era a categoria de iniciados depois era o juvenil e depois o júnior pronto eu comecei a jogar no São Joãoense como iniciado e depois a pressão o Benfica através do Fernando Cabrita do senhor Fernando Cabrita e de um concretamente um amigo dele da Albregaria Velha que disse ah um puto no São Joãoense ele mexe bem na bola não sei o que pronto e entretanto apareceu o Porto a querer-me e levou-me e foi treinar ao Porto na altura era o senhor Arturo Baeta também desconhecido no futebol de formação era um era também foi alguém icónico no futebol de formação da época e apareceu o Benfica portanto fui ao Benfica fui lá com uma linha de cartão cheguei fui de comboio toda a noite o comboio que ia lá os militares da Albregaria apanham o comboio em Aveiro que era e foi lá o algum termo ao comboio à noite e fiz toda a noite a viajar e cheguei de manhã aquele que parava guardei-se para a história do 11 exato não João aquele comboio que parava nos apiadeiros todos que demorava nos apiadeiros todos era o comboio dos militares exatamente exatamente e então cheguei lá eu nunca fui a primeira vez que ia em Lisboa embora a minha família seja ou fosse concretamente da parte do meu pai tudo em Lisboa estava em Lisboa meu avô meu pai e tudo isso e então e o que é que acontece acontece que eu não sabia não tinha lá ninguém à minha espera portanto não era craque não era estar não tinha lá carrinha à espera e tive que-me ser arriscado de saber como é que ia para a Benfica e fui para a Benfica de elétrico enganei-me de certeza demorei tanto uma viagem de comboio porque eu não era a primeira eu já dava de elétrico na minha vida e não sabia as ligações e portanto não tinha ninguém à minha espera e é isto é pronto é só para dar aqui um pouco de graça a isto entretanto cheguei à calçada do Tujal que o levava à direção não tinha dinheiro para o táxi também portanto tinha transportes públicos e lá cheguei ao lar do jogador onde o Tony também estava o Humberto o Jorge Vicente jogadores do hóquei jogadores do básquet e os ciclistas também que comiam o bom para asas e então aquele lar do jogador ele vivia lá durante um ano e meio ou dois anos e depois veio para uma casa particular para uma família e de maneira que são essas coisas que fazem criar essa tal mística deixa-me só dizer isto que é importante sabem quem é o criador ou quem foi o criador do lar do jogador extraordinariamente importante na altura o Otta o Otta a quem devemos nós benficistas a chamada profissionalização e o lar do jogador inscreveu-se nesse contexto e de facto o grande mentor responde pelo nome da Otta a glória aqui fica também a ser tido a homenagem desculpa lá João mas já para terminar o Vistar Coluna também foi acabou a carreira dele portanto ainda havia jogar como jogo mil que estava já no Benfica mas depois foi o meu treinador no início o DEP passou a treinador fomos a um torneio à Alemanha portanto e é evidente que eu sei perfeitamente o que é que o que é que significava para nós o contacto com 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 era o senhor Mário Coluna perfeitamente quando se via sénior ou quando às vezes ia treinar com a primeira equipa ele era júnior portanto está na altura comecei a prometer como aos céus os verdões aquela malta toda não é e portanto às vezes treinávamos com a primeira equipa e na verdade portanto havia o balneário dos cobras e havia o balneário dos rafeiros passa a expressão não é e de maneira para passar pelo balneário dos cobras preciso pedir autorização dar licença não sei o que é pá aquilo que o Tonista mas ouve mas tu mas lembra-te que eu não sei como é que fui parar ao balneário dos cobras que eu ainda era ainda era minhoca naquela altura agora do outro lado do outro lado estava o patriarca estava o Zé Torres o Zé Torres estava do outro lado e estava 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 o Malta da Silva estava eu lembro-me de pá o Nenés estava do outro lado também do que? dos minhocas? os minhocas é um sentido porque ali não havia minhocas ali não havia minhocas ali era tudo era tudo de qualidade havia lá o Zé que tinha um lastro já de deixa-me só dizer uma coisa deixa-me terminar esta questão da formação que eu acho que é fundamental é assim eu sou portanto é comigo como jogador e aliás o Tónio eu penso que ainda é como jogador ou já estava na equipa técnica que acaba a tal história dos portugueses o Benfica só tinha portugueses era a única equipa cá em Portugal onde só esses jogadores agora estava a seleção portuguesa de quase toda os melhores jogadores portugueses estavam todos ali centralizados no Benfica o Benfica ia buscar jogadores a outros clubes da Fins e à Ucas para fazer uma reserva meter uma segunda equipa que era melhor do que os adversários normais do campeonato e portanto para se ter mística tem que se ter a melhor equipa tem que se ter os melhores jogadores tem que se criar isso outra vez e logicamente se os jogadores se forem jogadores portugueses é uma vantagem nós estamos no nosso habitat natural nós somos portugueses nós sabemos o que é que é isto nós sabemos cheirar as coisas nós sabemos que se criar é de qualidade é verdade ou não e então quando se vem da formação e quando se vem da formação pior ainda da formação ou por exemplo o Tony não fez a formação lá mas fez a formação também como jovem tinha 20 anos ou 21 anos o que é está a mesma coisa portanto todos estes jogadores que foram integrados se fossem jogadores estrangeiros as coisas não era capaz de serem diferentes portanto aquilo que eu quero dizer e é muito importante já que estamos aqui a falar de formação e que eu penso que o Benfica ao ter mudado radicalmente de linha o Benfica mudou de linha completamente o Benfica estava outra vez recuperou tudo isso com o Seixal embora o Seixal fosse portanto era uma coisa já uma coisa até grinde demais quer dizer as coisas também quando são grandes mais também perdem um bocadinho aquele a parte sentimental que é importante haver nas situações nós voltamos muito industrial agora o que é verdade é isto é fundamental volto a repetir qualquer clube que tenha temos a imagem de clube ingleses que perderam também um bocado a sua identidade porquê? porque isto se fosse um negócio é uma fábrica de fazerem jogadores de negócios de jogadores compra de ali vende da Coacas e portanto as coisas é mais difícil a ver mística dentro destes parâmetros que eu estou aqui a fazer essa comparação seguramente com certeza ó Vítor vamos ver o Tony é de uma fase de Benfica hegemónico claramente só conseguimos ter tri mas se naqueles intervalos fizéssemos um campeonato ganharíamos certamente seis, sete consecutivos nessa altura e com os jogadores que eu citei há instantes o João Alves já joga sénior no Benfica numa altura em que há um Porto muito forte e um Sporting igualmente muito forte estamos a falar transição anos 70 anos 80 tu apareces no Benfica por exemplo depois de o Porto Sagrar campeão da Europa o Porto é campeão da Europa em 87 eu creio que o teu primeiro ano é 87 89 pronto um ano um ano depois onde o Porto tem uma grande pujança já não é não é razoável falar-se em hegemonia mas o Porto criou condições para o efeito até a nível internacional e já apanha Zumba e Fica lá está o Tony nem vê-los nem vê-los o João jogador dos 3 anos o João já apanhou mas numa digamos número minguado só podiam ser 2 podiam estar 3 mas 2 jogaram sim foi o César e o Jorge Gomes sim e depois mais tarde mais tarde o o Filipe Alvique o Stromberg e tal eram casos muito 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 reduzidos tu já apanhas uma equipa com os jogadores estrangeiros e até é curioso que também abordes um pouco isso quer dizer agora não tanto na condição de estreante no Benfica mas até já tu próprio por um lado como responder a um Porto em crescendo não é e como é que por exemplo os jogadores estrangeiros que chegam ao Benfica quando tu lá estás e começas até a ganhar uma posição de destaque já por tens vários anos como é que eles assimilavam os tais valores que aí já serias tu também a incutir seguramente ó Vítor peraí deixa-me só só um apêndice em relação sabes o que é que nessa altura uma vez que só podiam ser dois estrangeiros sabes a que é que isso obrigava isso obrigava a um maior critério não só em relação em rigor não só em relação aos jogadores estrangeiros mas também aos jogadores portugueses percebes portanto isto ainda é antes da Lei Bosman a Lei Bosman é que veio mexer com foi a Lei Bosman e as televisões é que vieram realmente tornar isto ainda portanto nesse negócio que hoje é o futebol ok Vítor era isto só que eu queria eu só quero fazer dois reparos há pouco o Tony falou que mas agora diz-te um pouco um tipo de brincadeira que a mística não se compra numa farmácia mas pode-se produzir numa farmácia os valores e a mística de um clube a farmácia Franco exatamente eu era para falar da farmácia Franco é uma oportunidade para tu brilhar estás a ver sabes que pode dar tudo também tem que se dar os trufos para jogar é uma grande assistência é assistência para todo cruzava bem cruzava bem e dizer também naturalmente o futebol mudou mudou em tempos diferentes mas eu acredito que os valores e os princípios dos clubes e nós temos visto grandes clubes europeus mantêm nós temos visto posso enumerar vamos para o Bayern Munique vamos para o Real Madrid mantém e para os outros tantos clubes por aí fora que mantêm independentemente dos tempos serem diferentes isto agora é uma indústria mas os valores e os princípios dos clubes tudo tem que ser assente nisso na minha opinião e o Benfica tem estes valores que poucos clubes ou quase nus têm que é ser sustentar num clube de mística ganhador jogar para ganhar não ter medo de jogar para ganhar que por mim é o maior obstáculo que me mete e foi isso que eu aprendi e lentamente a isso e as equipas que nós fomos encontrando o João e o Tony era o treinador dessa equipa eu quando chego ao Benfica sai na altura o Rui Águas para o Flóculo Porto sai o Dito mas mantém-se e o Benfica em contrapartida vai buscar o Ricardo Gomes só o Valdo já tínhamos o Elzo Brasileiro o Valdo é só no outro ano não o Valdo é no meu primeiro ano é já? é ficamos com a equipa fomos buscar o Vata ao lugar do Rui Águas fomos buscar o Vata que traçou o Rio Kong em cima de um crocodilo para vir o Lima já é no ano a seguir o Lima já é no ano a seguir em 90 que vamos à final da Liga dos Campeões mas queremos transmitir mística nós temos o Mozart que já tem um ou dois anos de Benfica temos o Alvaro Magalhães temos o Veloso o Xalana temos o Xaco temos o Fonse o Vento temos o Diamantino na equipa enfim temos inúmeros jogadores além da equipa que tínhamos quer dizer os valores para ter os seus transmitidos a base estava lá dos grandes jogadores que gostaram que gostaram que sabiam transmitir aquilo depois eu também seguramente transmiti depois vieram outros que transmitiram agora o que nós nos sentava no Benfica foi aí eu vou só duas outras coisas que eu há pouco agora obriga-me a avivar a memória quando chegar ao Benfica por exemplo eu tive vergonha de subir porque equipei no Maldear ao lado a primeira vez que eu lá fui e tive vergonha de subir ao Estado de Luz a treinar porque nós fui lá eu o Ministério deve-se lembrar fui eu foi o Vitinha foi o Tiano três que fomos uma terça uma quinta lá a treinar e eu entrei cheio de vergonha não recordo depois de estar no Benfica eu tratei o Manoel Bento o Veloso e o Shell pelo menos dois meses por você no mínimo dois meses e eu recordo-me agora e tu o João e o Tónio lembra-se de isto e o João Alves o falecido Eusébio o nosso o nosso grande símbolo ia para a sauna e ficava uma hora na sauna eu tive vergonha de ir para a sauna porque estava o Eusébio que ele me pusesse fora da sauna e eu não entrei e não fui tanto isso enquanto nós tínhamos respeito e tínhamos aquilo que era a grandeza do Benfica aqueles que nos transmitiam se eu me dissesse para eu parar fora da sauna eu ia ficar todo envermelhado mas eu fazia rapidamente eu tive medo de cumprimentar o Eusébio mas ele sempre com aquele coração aberto toda a gente sabe que aquilo pois é isso era um Shell que nos transmitia quando chegávamos que nos dava estás à vontade não tens problemas nenhum estamos aqui algum problema que tu tenhas de vens ter comigo era o capitão de equipa falas comigo vou tentar ajudar-te nós tínhamos esses valores que nos davam quando a gente fala vamos entrar no Estado de Luz para jogar com 80 mil ou 90 mil que na altura era a média 75, 80, 90 mil era arrepiante quer dizer e nós sabíamos perfeitamente que nós tínhamos quando entrámos recebíamos aquele túnel que a partir dali nós tínhamos que nos transformar nós tínhamos que nos transformar nós tínhamos que ter aquilo que eu às vezes tenho alguma dificuldade de tentar explicar isto sem entrar em puxançaquismos ou coisas assim percebe porque eu tremia a entrar naquele túnel estava no 120 mil nós não subíamos aquele escadarinho nós trepávamos aquilo para entrar no real lado nós éramos contagiados por aquela gente salariado aquilo quando começavam a bater com os pés no terceiro anel tem o João Alves que dizia isto e o Tony aquilo parece que a gente andava no ar nós nem corriíamos nós andávamos no ar aquilo dávamos uma uma sensação de poder de domínio sobre os adversários que era uma coisa arrepiante e é isso que nós temos e é isso que é isso os princípios que eu falo muitas vezes que às vezes as pessoas interpretam mal exatamente esse nós temos que jogar para ganhar os adversários são bons temos grandes adversários temos dois ou três grandes adversários em Portugal temos mas temos que jogar com eles que têm medo de cara a cara porque nós somos o Benfica é isso que eu quero que as pessoas percebam que têm medo de jogar com eles não temos tempo de sem jogar com eles nós não temos nada a verdade o Tony o Tony há mais do tempo em que o grande rival era o Sporting não é? seguramente o grande rival era o Sporting eu não sei na fase final da tua carreira em que o Porto de Reis venha a ser campeão o João já está como eu disse há pouco naquela situação Porto e Sporting embora tenhas ganho uma vez 5-0 mas a equipa a equipa do João a equipa do João é uma grande equipa com dois golos do João se não estou em erro e o Reinaldo o Humberto Coelho e o Humberto também faz dois o Reinaldo um acho que é assim e o João Alves faz o Nené e o Reinaldo o Nené então não foi o Humberto mas a grande equipa do João a grande equipa que o João fez parte não é aquela onde eu estive ele vai apanhar uma grande equipa ali nos inícios da década de 80 quando eu termino em 81 ele vai estar o Benfica constrói uma grande equipa que aliás vai 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 Carlos Manuel Alves é o Solano é o Nené Filipe exatamente é uma grande equipa fantástica fantástica mas repara estamos de uma coisa em relação ao Vitor lá está a essa questão por exemplo eu não me ideia às vezes parece haver um certo um certo terror até em relação por exemplo ao Porto vocês iam em condições terríveis eu também cheguei a ir até no autocarro com o Tony sou desse tempo Tony treinador evidentemente e aquilo era só padradas no autocarro quando chegava às Antas a gente tinha que se deitar até no autocarro não é? porque não havia a segurança que há hoje vocês passaram por isso tudo mas destemidamente ou seja era um Benfica muito desenvolvido um Benfica fiel à tal cultura ganhadora por outro lado eu há pouco falava em estrangeiros no teu tempo já eram mais mas eu não estou a dizer que agora não existe nos últimos anos mas é curioso que os jogadores estrangeiros jogaram contigo todos ainda hoje alguns já não vêm a Portugal há muitos anos se lhes falarem no Benfica eles fazem uma dénia especial ao Benfica tem uma diferença enorme em relação ao Benfica portanto tem a ver com todo este contágio com tudo isto com a grandeza do anfiteatro da luz o entusiasmo o povo nas ruas tudo isto é Benfica quer dizer a equipa deslocar-se ao lado qualquer chegar a um campo para se estar a jogar em casa ou à porta dos hotéis são centenas de pessoas tudo isto é mística tudo isto é cultura de clube e grandeza lá está é para os resultados são os resultados são os resultados em que podem constater esta grandeza não é? Sim a verdade é que a grande história do Benfica é constituída por vitórias grandes conquistas isso faz com que as equipas também tenham esses valores bem elevados porque o Benfica habitou-nos a ganhar o Benfica habitou a jogar para ganhar o Benfica aquela célebre maior à Benfica é uma coisa que existiu existiu particularmente um bocadinho um bocadinho nos meus tempos mas nos tempos mais atrás existia com frequência meia hora à Benfica era meia hora a terra da doura a Benfica dominava eu creio que antes de ti não era meia hora à Benfica quando era preciso meia hora era meia hora aqueles 10 para resolver logo marcar a inflação é grande mas vamos lá para sossegar a malta não é? pelo menos é o que me contam os campeões europeus ou a malta desse tempo 10 minutos à Benfica anda lá eu usei águas resolva um golo dois golos para depois estarmos sereninhos e o povo também estar feliz estar satisfeito mas havia isso os tais momentos naturalmente nós tivemos bons jogos e maus jogos a minha história no Benfica a história de Tony e João Alves não é só de coisas lindas nem tudo é floreante nós tivemos tivemos de tudo no Benfica momentos muito maus mas isso nós estávamos sempre o primeiro jogo que eu joguei pelo Benfica foi numa pré-época joguei contra a Sampdoria na Holanda salvo erro jogo amigável logo no início da época recorda-se Tony? um torneio em Amsterdão? um torneio em Amsterdão perdemos 5-1 aquilo foi descalado estamos 5-1 podemos ter feito 2-2 o Sampdoria estávamos estávamos em estágio para ser campeões e o resto sim sim isto não é como começa é como termina certo mas o outro jogo logo a seguir ganhámos ganhámos logo também a uma grande equipa e ganhámos já estava a começar a olhar ganhámos sabe porquê ganhámos também e jogámos contra uma grande equipa agora não recordo quem fez foi contra a Sampdoria foi contra a Sampdoria exatamente foi contra a Sampdoria Sampdoria desse tempo era Mancini Viali era não era esta Sampdoria agora o Sampdoria era só uma equipa forte também é que podia ganhar por esses nomes sim mas é assim mas a consequência daquela derrota mesmo sendo um jogo de pré-época teve custos logo na equipa a equipa teve que saber reagir logo porque nós sabíamos que em Portugal a imprensa que lá estava e nós tínhamos um grande respeito pela imprensa desportiva e escrita porque eram eram pessoas catedráticas a escrever pessoas que sabiam daquilo que escreviam faziam textos de grande qualidade especialmente pelo Farinhas enfim e tantos outros jornalistas de grande qualidade nós sabíamos que aquilo teve consequências no semifiquismo como é que estariam os benfiquistas e aquilo que foi a reação da imprensa logo em seguida a gente ter perdido um jogo de amigas numa pré-época com dois ou três ou quatro ou cinco dias de treinos mas teve peso para nós e nós sabíamos que reagir isso não podia ser e nós reagimos e nós a partir dali foi sempre sempre, sempre, sempre a andar porque nós tínhamos que foi isto que nos foi imputido é ganhar para ganhar perdemos tivemos um descalabro um jogo que nos aconteceu em pré-época mau tivemos a partir de agora acabou meus amigos o que aconteceu já tinha que foi as pré-épocas que nós começámos a ganhar as coisas eu vou-te dizer eu vou-te dizer aqui uma coisa tu lembra-te que o nosso quando tu chegas ao Benfica o nosso primeiro estágio é em Lamego Lamego ok? portanto descentralizámos saímos daqui fomos para o Lamego fazer essa pré-época aquela é essa com a Sampdoria o Valdo vai ter conosco a Holanda não é do primeiro ano que nós somos 88 89 que nós somos campeões o Valdo vem a ser jogador com o Eriksson que eu no final da época saio volto volto a adjunto e é então quando o Valdo chega porque nesse ano nos 88 e 89 quem joga por trás do 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 Vata e do e do Matz é o Admir Alcântara ok? era o Admir o Admir o Valdo infelizmente não tivemos o Valdo mas também o Valdo vem porque nesse ano só vem nós saiu o Rei Águas e saiu o o Dito para o lugar do Dito eu quis primeiro foi refazer a defesa ficámos com dois 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 bichos lá atrás quer dizer soframos 15 golos nessa época portanto ficaste com com o Mozart e com o Ricardo Gomes e depois conta de lança como não havia graveto veio o Vata matar no Garcia que foi o melhor goleador do campeão com 19 golos e o Tony não me punha a titular o Vata bem mas isto é a propósito de essa referência que tu fazes em relação a que aquilo não é um resultado para o Benfica ok? porque 5-1 é um torneio de grande envergadura onde o Benfica foi várias vezes ao torneio da Amsterdão o perder e depois essa reação porque eu também vi um grande treinador num outro torneio não sei se o Alves estava nesse que é do tempo penso que não sei se era do senhor Barotti onde o Benfica dá 6 a 0 em que o treinador dos outros da outra equipa só não vieram a pé para a terra deles quer dizer porque foi um jogo espetacular que o Benfica fez aliás o Benfica até acaba por ganhar o torneio mas despachou não me estou a recordar de qual equipa mas sei que o treinador da outra equipa nem dado ao carro eles iam regressar para uma casa para levar um baile na tromba porque há uma questão que eu queria colocar que é a seguinte já tu como treinador e treinador principal naturalmente que há dois três jogos absolutamente digamos carismáticos aquele empate a quatro com o Mayer Leverkusen jogo absolutamente alucinante é óbvio que a grande referência quando se fala em Tony e treinador é os seis três em Aldoade disso está tudo dito todos sabemos a história é mas uma semana antes já estávamos na fase terminal da época no último terço nós empatamos em casa se a memória não me falha com o Estrela da Amadora o Estrela da Amadora o gol do Mário Jorge a seis minutos de fim ora bem e vamos ser claros vamos ser claros houve uma enorme desconfiança dos adeptos do Benfica relativamente à capacidade do Benfica a ir ao Valar a um Sporting de Figo Paulo Sousa Alacove para os jogadores fantásticos que de facto o Sporting tinha os tais seis três há uma coisa na minha opinião eu conheço mas é gostado essa semana e a forma como os jogadores projetaram para além do treinador eras tu o chefe naturalmente o principal responsável mas a importância dos jogadores nessa altura a sentirem o Benfica depois do comprometedor empate com o Mestrela a necessidade de ir ao Valar de carimar o título olha já agora deixa-me só dizer-te que esse eu eu estava a ver o jogo este último jogo do Benfica na Grécia com o Arsenal eu estava eu estava quase a tentar lembrar a lembrar-me desse jogo que nós íamos que primeiro senti que que tínhamos a eliminatória na mão mas depois quando aquilo chegou mesmo a 3 minutos o fim 3 a 2 eu disse isto vai ser isto vai ser levar a cruz vai ser 3 a 3 passou-me assim um pouco pela infelizmente portanto acabou por não acontecer mas vou-te dizer que essa semana tudo isto também te vou dizer esse jogo fruto da forma como os jogadores interpretaram o jogo inclinou-se para o nosso lado nós fizemos-lo também inclinar para o nosso lado mas ele esteve primeiro inclinou-se para um lado e depois inclinou-se para o nosso mas a seguir ao jogo no final do jogo como deves calcular e como o Vítor e o João devem calcular tu estás de alguma forma portanto sentes uma certa frustração pelo empate com o Estrela da Amadora em casa e que antecipa a visita ao Sporting e eu estou no meu gabinete e o Vítor sabe qual era o espaço físico do meu gabinete onde é que se encontrava e há dois jogadores que passam que se vêm despedir o Isaías e o William e o William passa eles passam os dois pelo gabinete para se despedirem e dizem mestre sábado nós vamos ganhar a balada é esse portanto os jogadores aqui é parte dos jogadores o sentimento é a mista sábado porque o jogo foi um sábado sábado vai a balada ganhar isto se um treinador naturalmente que tem força mas precisa ficou digamos esta mensagem que os dois passaram reforçaram ainda mais aquilo que era um jogo que praticamente decidiu o título faltavam três jogos para nós tínhamos um ponto de vantagem portanto a vitória abriu-nos as portas para o título a seguir ao infortunio sim mas isso podia ser eu concordas sim mas eu até diria os próprios jogadores podiam ser eu a passar essa mensagem aos jogadores dizer-lhes pronto eles foram embora foram treinar foram para casa e no regresso aos treinos eles diziam é pá sábado é para ganhar não os jogadores os dois passaram pelo gabinete e disseram misto é pá a gente sábado nós vamos lá vamos ganhar até pedimos ter ao lado de nós os seis a três portanto mas a mensagem que passa dos jogadores é de que eles estão imbuídos de um espírito quer dizer de que nós estamos preparados para ir ao balado ganhar só um minuto que eu recordo e tenho plena consciência desse momento nós fomos para estágio o Tony recorda-se a ser esse jogo nós fomos para estágio fomos para Cascais a seguir ao jogo nós há uma decisão sua de irmos para estágio para Cascais para o hotel para o Forte do Guins e nós tínhamos por vício jogar sempre cartas quando estávamos em estágio e nessa noite não jogámos cartas juntávamos quatro ou cinco ou seis ou sete nos quartos nos aqueles ali a falar sobre o jogo sobre o momento eu acho que ali e se você falar com muitos jogadores vão-se lembrar disto alguns deles de a gente se ter juntado não jogar cartas e ficarmos todos isso era o nosso habitado natural era no estágio nos quartos jogar umas cartadas cada que nós fazíamos naquela altura e nós não jogámos nós reunimos cinco ou seis no meu quarto outros quatro ou cinco no outro quarto íamos passando num quarto e noutro a falar e no outro dia viemos para o estágio fomos para casa e a partir de terça-feira começámos a treinar recorda-se disso? Sim, recordo-se e nós começámos a sentir também eu e o Rui Costa eu e o Rui Costa recordámos-nos nessa semana o Rui Costa nunca mais me o Rui Costa é o único jogo para o Rui Costa nesse campeonato já lhe perdonou de certeza há um momento importante nessa semana na preparação para o jogo aliás foi um pronúnior até que foi ele que chamou a atenção porque ele disse ó Rui faz aí de bala a cobre portanto foi na preparação mas eu eu digo também se houve um dia em que me custou porque o Rui é dos jogadores mais talentosos da sua geração era a qualidade técnica o remato o último passo aquilo era agora um treinador ao tomar as decisões a equipa tem que estar sempre acima das 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 individualidades e mesmo que ela se chamasse porque eu tinha que equilibrar a equipa e o Rui com a sua passagem pelo futebol italiano o Rui Costa veio a melhorar do ponto de vista físico e do ponto de vista tático porque eu nunca não posso nunca pôr o Rui Costa a andar atrás dele quem tem que andar atrás do Rui Costa como é o João até eu vou mandar vou mandar o João andar atrás de alguém a marcar eu tenho que andar a marcá-lo aliás o capitão Mário Wilson num salvo jogo com boa vista pôs o Nelinho que eu sou o dia de glória a andar para agora só para fazer uma coisa é pôr-se a equipa a jogar 10 contra 10 e então tens que anular o João Alves e anulando o João Alves era 90% do boa vista que estava a ser eliminado portanto isto isto para para dizer desculpa 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 só dizer o seguinte é que tu não terminaste aquilo que ias dizer e quem nos está a ver pode não ter percebido tu querias dizer justificaste mas não disseste o que aconteceu é que o Rui Costa foi suplente era isso claro portanto a estratégia para o jogo a estratégia para o jogo ela foi olha tanto que o Kennedy jogou a lateral esquerda e o Kennedy estava as pernas dele até também abenaram um bocadinho quer dizer portanto e acabou e se aquilo eventualmente e como teve o Rui quando estamos a perder 2 a 1 o Rui está a aquecer porque então aí ok eu não podia partir a equipa e para não partir a equipa ficou Schwarz no meio e ficou Abel Xavier com o Paneira porque depois era João Pinto Ailton e Isaías portanto tu tens que tens que tens que o Vida era João Pinto Isaías e Ailton com uma grande mobilidade desses três da frente enfim portanto isto cada um o Alves e tu também Vida já foste também treinador e portanto são situações que quando preparamos o jogo e há bocado quando estávamos a falar quer dizer o futebol também saiu de um nesta evolução as equipas hoje quase todas começam a ficar quase formatadas do ponto de vista e elas quase começam a encaixar-se umas nas outras e o espetáculo a perder muito a espetacularidade fruto dessas nuances táticas que me parece que o futebol está avançado António António nenhum de vocês precisa que alguém der moral enfim são mais do que conhecidos e fizeram muito pelo Benfica e mesmo sem ser pelo Benfica é isso que eu vou falar antes dele gostava que fosses tu a falar eu nunca desperdiço estas oportunidades porque às vezes há coisas que as pessoas não sabem é que está aqui connosco alguém que foi nos anos 70 considerado o melhor estrangeiro a jogar no futebol espanhol e eu quero recordar que nessa altura em Espanha jogava um senhor chamado Mario Campes por exemplo jogava um senhor chamado Niscans que tu defrontaste pelo Benfica jogava ele no Ajax nessa altura médio fabuloso jogava um central da estirpe do Luís Pereira internacional eu creio que o Netzer o Paulo Breit o Paulo Breit Troif Calma já lá vamos eu ia terminar com o Troif é óbvio ia terminar com aquele que está entre os três ou cinco melhores jogadores do mundo de todos os tempos mas o melhor jogador que está aqui é o João Alves e portanto o João Alves dizer isto atualmente nunca diria eu queria que tu tivesses o prazer bem eu já o disse evidentemente mas de reforçar esta ideia antes porque o João apesar de tudo só faz quatro épocas no Benfica é verdade que ainda dois campeonatos era um jogador notabilíssimo mas eu acho que o João deveria ter jogado mais tempo no Benfica já antes agora mas isto é fantástico com estes homens todos o Alves ah e o Alves não jogava nem no Real Madrid nem no Barcelona nem no Atlético Madrid não é? jogava no Salamanca é certo e portanto isto ainda é mais notável mas disto António já agora o João Bress isto é mais do que justo e quem nos está a ver talvez não soubesse disto tu lembras-te dessa altura naturalmente antes do João Valente ah tu queres que eu fale? sobre isto eu acho que hoje hoje o acesso o acesso dos jovens às primeiras chegarem aos clubes grandes está eu não quero dizer facilitado porque mas as portas hoje estão muito mais abertas à aposta nos jovens do que era nesse tempo portanto e é a razão pela qual que um jogador com a qualidade do João acho que foi um crime de lesa pátria não ter ficado o João no plantel do Benfica e ter ido com todo o respeito para as equipas antes e depois de chegar ao ao Boa Vista portanto que é digamos encontra também um leque de jogadores de bons jogadores e um treinador que o soube o soube rentabilizar portanto porque aqui está um talento puro ele descoberto já tinha sido portanto o João já tinha sido descoberto depois não foi foi aproveitado no clube portanto que era o seu clube e que por razões diversas não aproveitar mas o João eu ainda vou apanhar portanto o João depois desse trajeto que ele tinha já feito portanto ainda o apanho num Benfica em que ele quando falava de Rui Costa falar de João Alves é falar de um de um jogador isto eu já lhe disse isto a ele portanto não estou a dizer nada de novo que ele já não tenha ouvido de mim em relação à sua o João sabia jogar curto jogar longo drible remate o João tinha tudo quer dizer era aquilo que os franceses eram o manor do jogo ele comandava o jogo marcava o ritmo do jogo porque ele compreendia além de ter porque há gente que tem talento mas não compreende o jogo compreende-o de uma forma individual o João não o João compreendia o jogo compreende o jogo e de uma forma coletiva portanto individual e coletiva ele sabia ele tinha isto eu treinador olha estão aqui dois jogadores que fariam sempre parte da minha equipa da tua equipa claro porque os dois há uma coisa que é comum aos dois é que os dois entendem o jogo compreensão do jogo essa compreensão do jogo para um treinador ter quanto mais jogadores eu tiver na minha equipa que compreendam o jogo mais a minha equipa tem patamares mais elevados é uma expressão que eu utilizo é uma expressão que eu utilizo muito que é o inteligir o jogo que nem todos o consegue há gente com predicados fantásticos mas não é inteligente a jogar não consegue inteligir ora esta é uma fase não estava nada previsto naturalmente todos nós estamos felizes que hoje é o aniversário do nosso clube foi um mimo ao João lembrar isto o facto de ter jogado mas já agora deixa-me só dizer mais uma coisa e é muito rápido já que estamos num perigo de grande emoção porque está aqui o João João Costa que é meu sobrinho portanto transporta o meu sangue e que é um fanático benficista enfim a família é toda é toda do Benfica mas como o João de facto é impossível eu sou testemunha disso desde desde o berço e porquê que eu agora me lembrei do João não só enfim eu sou meu sobrinho era o que mais faltava que não me lembrasse mas porque nasceu na pova de Varzim e eu quero dizer que eu tinha oito anos ou nove e o João o João Alves era a minha grande referência visual e porquê porque eu sendo de Vila do Conde o Rio Ave para quem não sabe estava na primeira divisão distrital e então eu 15 em 15 dias aos domingos ia à pova ver o Varzim e ver o João Alves a jogar que era uma coisa deslumbrante o João Menino ia vir dos juniores do Benfica e depois passou para o Montijo que eu também acompanhei tudo do João como é evidente mas esse momento na pova de Varzim para mim menino de escola primária não é? menino de vida calçãozinho não é? é extraordinário lembrar-me do João Alves e portanto desculpem mas também tenho este direito de falar um bocadinho de mim ainda por cima quando estou a homenagear a alguém que eu muito prezo que é o João e contribuiu de que maneira também para o meu prazer pelo futebol ele quando eu tinha repito 8 ou 9 anos jogaste-te na pova 68 ou 69 tal 67 68 68 por aí não é? ou por aí ou 79 70 por aí e portanto sim a minha mulher estava aqui 62 ah 72 72 então eu andava no ciclo preparatório pronto é irrelevante não estava na escola primária estava no ciclo mas lembro-me perfeitamente disso e portanto a marca que o João deixou que o João deixou em mim mas e a pergunta para ti eu não me casei por isso é que me lembro bem a minha mulher está ali atenta está atenta está atenta cumprimentos à tua mulher cumprimentos já há pouco vi aí que ela apareceu aí na imagem mas já agora esta questão que o Tony deixou no ar que eu de alguma forma também suscitei que é esta tu hoje tens consciência que com todo o carinho pelo Varzim pelo mundo diz mas quer dizer tu poderias ter jogado sempre no nosso Benfica sim deixa-me lá portanto há aí coisas para caso que tenho estado com atenção a que é a minha obrigação e muito a sentir muito especialmente o falarem de mim em termos do passado não é a fazer-me relembrar coisas de momentos muito bons mas eu devo dizer quando portanto foi internacional fomos vice-campeões da Europa de júnior portanto a minha equipa de júnior com o Géu com o Jordão com o Fidal e depois portanto eu tive quando se via sénior tive portanto no final da época de júnior para sénior que é a altura que é importante em termos físicos portanto é uma altura crucial da carreira de qualquer jogador eu fui operado só tive uma lesão no joelho grave portanto fui operado ao menisco e antigamente não era com furinhos era com ganho das facadas e portanto foi afetado também o ligamento qualquer coisa e depois durante a época portanto ainda fiz a primeira época de sénior fui outra vez fui operado ao menisco externo e depois fui operado à meia-dépo ao menisco externo e isso logicamente que dificultou imenso ainda por cima o Benfica tinha uma equipa que era tinha vindo daqueles craques todos do Mundial e do pronto havia aí um berço e talvez havia não era um portanto era uma grande equipa e é evidente que era fundamental jogar é a tal história que eu digo e devo dizer que me fez muito bem jogar para a segunda divisão para o Brasil foi importantíssimo para mim e depois com e para mim para o Montes a mesma coisa porque isso depois também me permitiu e foi cá está o Pedroto como disse bem o Tony o Pedroto uma das grandes virtudes dos treinadores é quando nós temos realmente grandes talentos nas nossas mãos é saber tirar o máximo de rendimento deles eu por exemplo tive o Pedroto digamos que montou a equipa quer dizer qualquer treinador deve montar as suas equipas em função dos melhores talentos que têm dos melhores jogadores que têm não se deve montar uma equipa tipo é o 4-4-3 mas os 4-4-2 podem ser muito diferentes ou o 4-3-3 quer dizer aquilo não é tudo a mesma coisa é onde é que eu vou colocar onde é que eu vou tirar o máximo de rendimento dos grandes talentos que eu tenho em mim essa é que é a grande função dos treinadores que uns têm um talento muito grande para isso e há outros que até podem ser treinadores de grande nomeado e não têm esse talento e na verdade eu tive a sorte a velocidade de ter tocado o mestre que foi o José Maria Pedroto eu por exemplo tive treinadores no Benfica que eu lembro perfeitamente não me interessa agora aqui nomes que me colocaram a jogar houve meio de dois ou três jogos que eu joguia trinco a médio mais defensivo quer dizer isto é evidente onde é que eu vou jogar a médio não tinha possibilidade portanto mas isto é só apenas para dar um pequeno respaldo no que respeita portanto à minha carreira é evidente que ainda vinha tempo de ser campeão no Benfica sempre me norteou o regressar ao Benfica porque era eu ao fim e ao cabo ah outra coisa eu também quando sou depois quando saio do Benfica definitivamente para o Montijo isto é importante dizer-se eu sou estava na tropa fui mobilizado para a Guiné e é evidente que na altura fui mobilizado eu e o Jordão o Jordão jogava no Benfica na altura e eu estava emprestado a Montijo e o Benfica portanto era preciso uma verba para pagar a um militar para ir no meu lugar e é evidente que o Benfica apostou no respeito ao Jordão resolveu o problema e o meu problema a mim não me resolveu e de maneira que foi o Montijo adquiriu a minha carta ao Benfica e pagou 90 contos portanto uma verba e foi alguém no meu lugar e portanto eu felizmente pude continuar a jogar futebol profissionalmente e fui depois então para o Boa Vista pela mão de José Maria Pedro eu já agora por acaso o Tony já vi que o Tony saiu o problema de bateria mas acho que está a regressar é não mas eu gostava que o Tony ouvisse este bocado o Tony estás a ouvir ou não é porque é giro vocês falaram ainda uma coisa falaram do do de um jogo muito importante falaram desse Boa Vista Benfica que eu estava que o Boa Vista se ganha esse jogo é campeão e o Nelinho realmente marcou-me e não me deixou de tocar na bola porque aquilo foi 10 para 10 e o Nelinho viu-me o Nelinho andou-me a ver dois jogos portanto com o senhor Fernando Cabrita ou com o senhor Caiado que era o diretor técnico na altura diretor de esportivo técnico e andou a ver o Nelinho praticamente jogou muito poucos jogos este ano ou quase não jogou e foi-me ver dois jogos com o treinador do Oscar Técnico do Benfica para ver como é que eu portanto já nesse tempo digamos que os treinadores a tal preparar o jogo não sei o quê portanto também o faziam portanto bem faziam profissionalmente e de que maneira e de maneira que a verdade é que o Benfica ganhou esse jogo e foi campeão campeão nesse jogo dos 4 a 1 no Vesta com o Pedro estás-me a ouvir ou Tony? Estou, estou lembro-me tão bem pronto e é dentro disso e o estar e os abarrotar pelo Vesta foi uma coisa fantástica por outro lado no que respeita e esta é que é mais para o Tony até que é do o Estrela da Amadora é que ajudou muito o Tony a ser campeão e o Benfica a ser campeão ia ganhar os 6 a 3 ao Sporting sabias, ó João? então sabiam ou não? porque o treinador do Estrela da Amadora era eu do 1 a 1 quando empataram antes do jogo quer dizer tu é que tu é que tu é que tu é que eu nunca mais me esqueço é pá isto é palavra isto é verdade o Estrela da Amadora tinha uma boníssima equipa também cuidado era como o Benfica mas tinha uma boa equipa nunca mais me esquece nunca mais me esquece que passado no início da semana quando recomeçou a semana nós íamos muito almoçar o restaurante que era o restaurante do Pinto que é ali perto do sim que era o Zé Pinto Zé Pinto Zé Pinto exatamente e tínhamos lá uma salinha reservada pronto que era para meia duas vezes sei lá três, quatro meses e tu eu mais a minha equipa técnica a almoçar e quem é que aparece aparece o Sr. Tony e mais o José Aldo Ferreira e foram almoçar e também e há tasquinhas e há tasquinhas e o Benfica era o paga-pouco na altura aquilo não dava para ir para o Camberinos não dava para ir para o Camberinos é o Tony tenta lá recuar aí no tempo e eu nunca mais me esqueço vocês estavam com umas trombas as dois e receberam quer dizer entraram mas ficaram ali quase danos passaram quer dizer ouve é pá sabes que o fáceis de quem perde é diferente daquilo de quem ganha quer dizer e com todo o fair play é pá sabes que tu estás aquilo foi a seis minutos do fim levar com o gol do Mário Jorge lembra-me tão bem que lança olha a bocada do João a bocada do João disse lança a desconfiança nos adeptos portanto em nós a bocada já tivemos a reação que os jogadores tiveram porque é pá eu também tive essa reação era que eu queria chegar eu disse é pá vocês vão ganhar eu também dei a minha moral depois do almoço ou antes ou durante o almoço mas em mesas separadas e é evidente o importante dos treinadores é quando as coisas não correm bem é serem capazes de alterar terem capacidade de raciocionar fazerem o filme do jogo o que é que fizeram de mal o que é que devem fazer para fazer bem e lembro-me perfeitamente o Benfica faz uma exibição que é histórica talvez das melhores do seu historial porque foi uma coisa deslumbrante do que o Benfica fez em albalado quer dizer mas uma equipa virada para a frente mas equilibrada e é isso que tu falaste muito bem foi fundamental terem empatado com o Estelano Amador é que deu a vitória no campeonato mas houve-se naquele aquele guac daquele golo a seis minutos do fim tu está calado já passou já passou o guac já 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 depois da tristeza vem a alegria é mesmo assim passou e estimulou ó Vítor dia de aniversário são 117 anos a história é imensa quando falámos lá está nós subordinámos muito este espaço lá a ideia de mística já é mística é uma coisa que já percebemos todos não é mensurável não se apalpa não enfim mas eu acho que percebemos qual é a ideia e sobretudo a importância que tem tido neste Benfica Centenário a maior instituição desportiva portuguesa e uma uma das poucas míticas a nível planetário no teu caso quando falámos em mística neste sentido mística tu associas no Benfica a quem estou a falar jogador treinador dirigente porventura mas sobretudo jogador treinador a que associação fazes é claro provavelmente qualquer um responderá é o Zébio é óbvio mas tirando o Zébio da equação que acho que está num patamar absolutamente cimeiro portanto superlativo que referências é que te vem à memória para quem conhece um bocadinho da história eu não posso esquecer também das pessoas que me deram como grandes referências de mística do Benfica e possivelmente até aqueles que me deram mais e o meu pai foi uma das pessoas responsáveis por isso o Coluna eventualmente estará também ligado àquilo que era a verdadeira mística o respeito que tinha ele era quase uma instituição dentro de outra instituição Tony João Alves que eu recordo pelos quatro anos que passaram dele no Benfica mas recordo que era um jogador inacreditável quem se lembra ainda de ver o João Alves jogar ele jogava de pantufas eu lembro do João Alves jogar lembro da forma da qualidade que ele jogava o Tony não me lembro de jogar agora o Tony é uma das maiores referências do Benfica daquilo que ia transmitir a mística para mim que o Tony e eu há pouco acabei quando fiz a minha primeira introdução de dizer que o Tony representa possivelmente hoje em termos de pessoa viva aquela que maior consenso tem dentro dos benficistas e eu disse isto há uns meses atrás e continuo a dizer que eu acho que é aquele que me transmitiu mais mística agora tive a felicidade de jogar com o Manuel Bento tive a felicidade de jogar com o Shell fiz parte da mesa tive a felicidade de jogar com o Veloso com o Diamantino com o Xalana são jogadores que a mística só em falar deles eles transbordam mística eles dão-nos que é o Benfica isto é ser Benfica eles são jogadores eu não joguei com o Carlos Manuel porque o Carlos Manuel saiu nesse ano que eu estive que eu depois regresso quando eu regresso o Carlos Manuel era mais um dos jogadores consagrados do Benfica agora o Benfica reporta-se a treinadores aos jogadores aos adeptos porque isto é que faz também a crença de um grande clube e o crescimento de um grande clube é sustentada também na forma como nós temos adeptos em todo o país em todo o mundo o Benfica só para dizer eu tenho alguns relatos de pessoas agora recentemente alguns partem televisões quando o Benfica não ganha melhores de últimos tempos e eles já partiram rádios ao longo dos tempos e já partiram portas com pontapés os Benfica já estão em sofrimento olha aí o meu sobrinho que eu digo à minha irmã mãe dele roeu inúmeras camisolas roia mordia-se quando aderam o Benfica era um prejuízo lá em casa de camisolas nós percebemos e estamos a falar quando falamos da mística do Benfica a mística do Benfica vem-nos passando ao longo dos anos sustentável com vitórias que isso é que faz com que cresça e que exista mas nos momentos menos bons há pouco falaste ao Tony no 6 a 3 possivelmente é a vitória mais do Tony das maiores vitórias do Benfica e do Tony entre tantas que ele teve mas como treinador aquele que eu que decido um título esse jogo eu digo muito mais esse jogo transportou e há pouco eu quis concluir isso os próprios adeptos que estavam 5 mil à nossa espera depois de um costrela de amadora do João Alves que estavam à nossa espera para nos enxubalhar e para nos insultar foram os mesmos que a partir de terça-feira quando nós fomos para o campo número 3 treinaríamos a pé quando nós passávamos no meio deles não é mentira Tony foram os primeiros a fazer-nos acreditar que nós íamos ganhar em Alvalade foram os primeiros logo a seguir a dar-nos o apoio foram os primeiros a levantar-nos para a gente e ganhar Alvalade e nós recordámos isso eu ouço esta questão os adeptos são também um pedaço da mística da mística da tal mística que nós aqui temos exaltado certo? Vítor deixa-me dizer que nesse trajeto entre a cabina e o campo 3 recebi muitas vezes sempre a constituição da equipa para o jogo para o jogo eu tenho um saco eu tenho um saco daqueles desportivos carregados de 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 cartas de cartas 90% rasgarem-me todos portanto e depois muitas daquelas onde eu guardava e com suplentes e tudo ok? portanto dava-me a equipa esse espaço entre a cabina e o campo 3 era também um espaço onde eu encontrei fui confrontado algumas vezes lembro-me em cima ali junto ao departamento de futebol que era sensivelmente a meio entre a cabina e um dos homens da árvore havia os adeptos da árvore eram as aves que haviam por ali que eles estavam por ali portanto então porquê que você não percebe nada disto porquê que você não entra aí nessa porta e não pede admissão que era eu trazia uma prancheta daquelas normalmente onde levava o papel sobre aquilo que se fazia no treino é pá tive sempre o sangue frio para não lhe mandar uma prancheta em cima porque pelo respeito percebes pelo respeito eu disse olha também com respeito aguentei-me firme disse sim senhor é pá o adepto tem direito a essa tem direito a essa a essa manifestação porque quem escolhe a profissão de jogador ou treinador está sujeito ao apoio e ao apupo portanto essa vaia pode constituir para nós tem um significado que tem um sinal para nós interpretarmos e portanto todos nós gostamos do apoio mas o apupo também nos obriga a dizer para aí que há alguma coisa que não está bem e eu para dizer que hoje são outros tempos hoje tu tens o espaço que eu sempre sonhei quer dizer de poder trabalhar de uma forma sossegada sem ser interpelado sem estar olha sem que houvesse um antigo diretor que entrou pelo campo para dizer ao Roger que o avião que era às 10h50 ou qualquer coisa assim a alma de um clube a alma de um eu estava a dizer o que eu estava a dizer os tempos são outros e ainda bem que são outros exatamente mas repare um jogo em que a gente empata a nossa exposição era tanta aos sócios nós tínhamos que ir para o treino é preciso que as pessoas percebam nós viemos pela parte exterior do estádio nós viemos por fora nós íamos a pé por fora os sócios estavam lá era um jogo toda a gente sabe quando há o Bifica Sport o Bifica Porto à volta do Estado havia 10 ou 15 vezes mais pessoas que no dia normal porque é treino para tudo e nós tínhamos a nossa exposição era demais ainda bem que não é que o futebol mudou ainda bem que o futebol está adaptado ainda bem que o Benfica e todas as equipas agora têm condições incríveis para trabalhar à vontade e os treinadores têm todas as possibilidades de trabalhar com outros Oh Vitor posso interromper-te só um bocadinho para dizer isto é bom por um lado mas eu creio que era apesar de causar algum embaraço mas era simultaneamente um estímulo eu vou-lhe dizer das minhas longas conversas e o Tony não me deixa mentir com Eusébio Simões Zé Augusto Ângelo essa geração e já também a geração do Tony jogos houve na luz na velha luz em que estávamos a ganhar por 3, 4 ao intervalo e se na segunda parte ficássemos em branco ou seja o mesmo resultado por mais gorda que fosse a vitória do Benfica há largas decenas ou até centenas de balta à porta a assobiar os jogadores quando saiam é verdade ou é mentira e portanto os adeptos não gostavam de ver a equipa uma segunda parte em branco e manifestavam-se naturalmente com um grande amor pelos jogadores um grande amor pelo clube mas ficavam ou sentiam-se incomodados pelo facto de o Benfica não barcar golos na segunda parte e portanto isto também era um fator de estímulo para os jogadores pergunto eu ao Vitor é que todos eles se preocupavam situações dessas João isto é tal exigência que o Benfica nos foi dando ao longo dos anos e quem fala e quem falou o Tony o João Alves e etc sabe que o Benfica depois de fazer os tais 10, 15 minutos que entravam em campo faziam 0 havia uma voz de comando dizer vamos já marcar o segundo gol para resolver isto para depois a gente facilitar a nossa vida portanto o Benfica procurava sempre mais não se acomodava de uma forma nos tais princípios que eu falo de mística de ganhar do Benfica é exatamente isto é que ir a ganhar não se pode ganhar sempre porque temos de um outro lado adversários que também tem muita qualidade mas queria ganhar mostrar que nós somos o Benfica que nós queremos ganhar a Benfica as coisas no futebol como o Tony diz e é verdade não é 2 mais 2 é igual a 4 o Tony tem esta frase há longo de 30 anos que eu ouço o Tony dizer isto 2 mais 2 no futebol não é igual a 4 mas o futebol é isto e os princípios e a grandeza do Benfica é sustentável no Benfica jogar para ganhar sem medo do adversário com respeito mas sem medo João Alves tu ainda és do tempo onde por cada golo que marcássemos era 100 escudos tu ainda és desse tempo sou e tenho para casa há um jogo que também jogaste o tal de 5 a 0 ao intervalo o Sporting sim e nunca mais me esquece para criar às vezes a ideia jogou futebol só vê dinheiro à frente para alguns que pensam que é que é assim mas não é assim eu lembro feitamente nesse jogo não vou dizer qual foi o dirigente do Benfica mas chegou ao intervalo e nós tínhamos realmente um prémio mas era o habitual o habitual sim senhor por cada golo tínhamos uma determinada verba mas naquele jogo especialmente ao intervalo ele duplicou o prémio por cada golo ou duplicou ou triplicou portanto foi uma lembras-te lembras-te eu era capitão de equipe eu disse opa se chega lá dentro no túnel chega lá dentro porque tu sabes que quando o resultado estava àquele nível a outra equipa que andou ali um pouco perdida não é ao intervalo o treinador vai chamá-los vai chamá-los para opa nós agora temos que em termos de de organização temos que melhorar aqui e aquilo quebrou e para e tu como tens a vitória garantida tu também tinhas vindo de uma prova e eu tinha lhe dito epá agora chegue lá dentro e passa a banar e agora por cada golo mais pague-se porque epá eu sou do tempo e isto tem de encontrar aquilo que o Vitor estava a dizer é que aquela vontade que ele diz e refere aqui de irmos à procura do segundo golo nós quando marcávamos o primeiro sabíamos que o segundo já valia 100 escudos e o terceiro valia mais 100 olha lá uma coisa a seguir ao intervalo nós não marcávamos mais nenhum golo na segunda fase ficou como estava ah pronto e fomos incentivados porque a pessoa que tu estás eu também não quero dizer quem foi porque nós estamos aqui todos porque todos foram todos eu acho que quem está dentro da família benfiquista todos são do Benfica o universo benfiquista pá não há dois Benficas nem três Benficas pá há um Benfica e esse e e e porque o Benfica depois são as pessoas e aqui a pessoa nessa altura epá tinha a sua personalidade era aquela epá muito mão fechada foi o mesmo que quando o brinco do Vitor Batista quando andámos à procura do brinco e com um golo fabuloso que ele marcou e eu lhe fui dizer assim epá veja lá se paga o brinco ou ah não 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 enfim portanto para dizer que passámos uma passámos aquela década de 70 em que por cada golo acima de 1 a 0 eram 100 escudos só só o seguinte antes de mais deixa-me dizer eu acho que e pergunto ao Nuno isto vai ficar para a posteridade vai ficar no Youtube certo ou não exatamente exatamente fica gravado no Youtube para sempre e portanto eu daqui a um bocado vou fazer o número mas eu explico ou já e eu espero que se perceba que nós estamos a gravar isto no dia de 28 de Fevereiro 1 de 2021 portanto dia do centésimo décimo sétimo aniversário do nosso clube numa altura em que ainda é possível fumar em casa portanto daqui a uns anos aquilo que eu vou agora fazer certamente é impensada e porquê que eu vou fumar eu não tenho aqui nenhum charuto mas eu acho que não ficava de bem com a minha consciência estando digamos a pivotar por assim dizer este espaço e dirijo sobretudo ao Tony mas naturalmente também ao Vítor Paneira e ao João Alves e por isso eu pegaria num charuto não tenho vou fumar um cigarro em homenagem a eles como se fazia antigamente pegada a desculpa os meus avós para homenagear alguém fumavam há três figuras que eu gostaria aqui de sublinhar felizmente estão entre nós e porquê por exemplo eu tenho 60 anos e eles de Benfica ininterrupto meio século no mínimo já o fizeram com características diferentes Tony Nanã Vítor Martins e Shell meio século ao serviço do clube estes homens têm que ser referidos no dia de hoje do meu ponto de vista e creio que vocês não me escrevem e acho que todos podem pronunciar sobre eles e eu fumar aqui neste gesto de homenagem Tony isso mesmo hoje é dia hoje é dia é dia de nós celebrarmos o aniversário e é dia também de nos lembrarmos de todos aqueles que ajudaram a construir portanto este este clube mítico e universal que é que é o Benfica e se há em várias áreas que que muita gente contribuiu para isso estes três nomes que tu falaste são homens que começaram 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 cedo dentro do clube eles foram foram júniores e se hoje é dia também de falarmos de mística estes homens com quem partilhei e o e o João também partilhou o balneário com com eles são são homens que uma parte da vida foi entregue ao ao Benfica com o sacrifício das suas das suas das suas famílias contrariamente àquilo que muitas vezes se pensa e é num tempo que não é do tempo do dourado em que o futebol hoje hoje vive mas construíram construíram uma carreira deram 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 ao deram ao clube receberam também do clube porque nós nós acabamos por estar gratos por pertencermos a esse universo benficista porque o Benfica se nós se nós demos ao Benfica o Benfica também nos deu muito muito daquilo não estamos a falar do ponto de vista material portanto mas daquilo que é abraçar essa causa e eles abraçaram essa causa e mais anos o Vítor o Nené e o Shell muito mais anos do que eu mas com com porque do ponto de vista do ponto de vista técnico enquanto futebolistas o Nené foi um jogador extraordinário extraordinário um jogador que que o adepto nunca singular endeusou mas que o Nené epá de uma frieza epá de uma de uma de uma de uma de uma inteligência de jogo outro que compreendia o jogo outro aliás os três que eu vou referir que tu referiste sempre Shell Shell era aqui olha o Shell era uma âncora que a equipa tinha porque pezinhos de lá também muito de processos muito simples mas a ler muito bem o jogo a ler muito bem o jogo quer defensiva quer ofensivamente e o Vítor então epá o Vítor era um jogador que olha era assim o Modritos está a ver o Modritos que a saber jogar curto longo chuta tinha um remato fora da área era aquilo que hoje se tu quisesses era um box to box com aquele corpinho era um box to box que fazia é de gente como esta percebes quer do ponto de vista desportivo quer depois naquilo e estamos a falar aqui de três personalidades também distintas o Nané muito introvertido muito fechado quer dizer portanto um Shell também muito low profile e um Vítor Martins infelizmente era com uma possibilidade diversa destes que teve aquele acidente que roubou roubou para a parte desportiva e roubou também um pouco para a vida o grande Vítor é um depoimento de sentido com certeza só aqui ainda a propósito do Nané apenas dizer isto quer dizer jamais será certamente batido o recorde de Nané tantos jogos com a camisola do Benfica deve ser muito difícil até tendo em conta o futebol que hoje temos a forma como as coisas de processão deve ser muito difícil alguém chegar ao número de jogos que o Nané fez na equipa principal do Benfica não apenas ele foi colega do João Alves nas camadas jovens João neste momento em dia de aniversário em termos de referências o Benfica é um todo naturalmente mas o que é que assim no imediato ocorre dizer estamos na ponta final aquilo que me ocorre dizer é evidente é evidente que não posso deixar também de fazer aqui uma referência acho que puxaste muito bem estes três nomes e Hebrão também mais por exemplo o Pietra é outro desses elementos sim sim Pietra Baixo Lopes também o Baixo Lopes Zé Henrique Zé Henrique Zé Henrique há aqui mais o Humberto Coelho também sim quer dizer o Humberto claro o Humberto é uma figura no que respeita no que respeita aqui a estes três é dizer que realmente portanto foram funcionários do clube desde a carreira de jogador até até à reforma não é quer dizer portanto é uma vida inteira dedicada portanto por uma por uma causa que eles foram profissionais mas digamos que foram profissionais mas profissionais que entenderam a profissão de uma maneira muito diferente uma paixão que tinham pelo clube esteve sempre acima até da sua própria profissão portanto e por isso mesmo esta longevidade é evidente que personalidades dependem umas das outras mas foram três grandes colegas e três grandes companheiros que eu tive e continuo a ter portanto mas que neste momento estão digamos retirados do mundo atual do futebol do Benfica aquilo que me para dizer é o seguinte no que respeita ainda à mística que ao fim e ao cabo está aqui em causa a base do programa é dizer que há uma coisa algo muito importante no que respeita a isso que é o quê as camadas jovens e lendo perfeitamente disto eu acho que é bom até as pessoas digamos refletirem sobre isto quando os pais os familiares cada vez sempre houve uma paixão pela carreira quando começaram os jogadores a portanto a ganharem grandes verbas abocadas e portanto a terem um futuro através da carreira de profissionais do futebol os pais sempre logicamente a grande aposta deles também para os filhos era poderem vir a ser grandes profissionais grandes craques e uma das coisas que o Benfica portanto que teve muito a ver com a mística e que tornou o Benfica portanto uma das diferenças europeias foi realmente as grandes equipas que o Benfica foi tendo mas foi baseado sempre no jogador português independentemente de termos tido grandes jogadores também de há uns anos para cá a nível do estrangeiro mas quando a reforma da formação o que é que acontece acontece que o Benfica fez a sua grande aposta e os pais que os bifes começaram a ser canalizados para o Benfica portanto as primeiras apostas foi o Porto foi o Sporting depois eles abandonaram alteraram um pouco a política desportiva e foi quando o Benfica aparece em grande e aparece eu tenho filhos ou tenho netos eu quero que eles vão jogar para o clube onde possam continuar a sua carreira onde há uma política desportiva que possa portanto dar continuidade à sua formação e logicamente que a maior parte das pessoas neste país na última década portanto apostou no Benfica portanto preferiam que os meninos fossem mesmo que fossem até de outros clubes fossem jogar para o Benfica em vez de irem para outros clubes o Benfica está a perder isso e não pode perder isso e neste momento o grande exemplo que nos saltassem à vista e que está a ter resultados também impressionantes é o caso de um clube quase desaparecido não é portanto do do pódium que é o caso do pódium não será o caso mas dos títulos que é o caso do Sporting neste momento eu não terei a menor dúvida que haverá muitos pais muitos avós a crerem que os miúdos vão para a formação do Sporting do que para a formação do Benfica porque eles têm uma saída ali no Sporting no que respeita ao futebol de formação eu acho que isto é bom que reflitam especialmente os dirigentes do Benfica no que respeita a esta minha opinião é pelo menos é aquilo que eu penso sem dúvida que sim Vítor és o mais mais novo nem por isso menos importante nesta altura dia de aniversário estamos naturalmente felizes por esta infeméride o que é que te ocorre assim dizer bem para já eu fico satisfeito pela forma como me homenageaste pelo menos esses quatro esses quatro jogadores só tive o privilégio de jogar com o Shell ainda fui colega de equipa mas depois o Shell passou no ano a seguir para para diretor ao secretário técnico mas são os jogadores Paneira desculpa lá Paneira Vítor desculpa lá eu esqueci do não que eu tenho coisas que é o Veloso também Zé Luiz e outros mais Carlos Manuel tanta gente peço desculpas o Veloso está no pódio desculpa Vítor o Veloso está no pódio um dos mais utilizados Nené Luizão Veloso o Veloso está lá Mister nós poderíamos aqui referenciar tantos tantos e tantos jogadores que identificaram com aquilo que é o Benfica que é a mística do Benfica o João nomeou aqui quatro jogadores porque tenho quase meio século ao serviço do Benfica eu só tive o privilégio como disse de trabalhar com o Shell sou amigo sou amigo estou muito bem com todos os outros e aqueles que foram referenciados aí tenho sempre uma grande uma grande admiração por esses jogadores pelo Benficismo porque eles deram ao Benfica eu acho que o Benfica é isto um bocadinho de nós darmos um bocadinho de nós ao Benfica o Benfica faz parte de nós o Benfica é um paz é um paz de alma que nos dá eu acho que o Benfica é um sentido de paz que nos dá ser benfiquista transmite-nos isso também eu acho que é um privilégio nós muitas vezes ter e eu então falo e tenho a certeza de todos vocês alguns como adeptos aí outros que jogaram e defenderam aquela camisola que tivermos o privilégio de defender a nossa camisola a camisola porque nós gostamos a camisola porque nós somos adeptos incondicionais que sofremos todo o dia com o Benfica e eu acredito neste momento é o momento de ferimento que o Benfica está a passar mas é o momento para todos nos unirmos à volta da equipe eu acho que é importante o Benfica é isto o Benfica todos somos um nesta altura é importante sejamos um só isto é a homenagem que presta ao Benfica agradecer o Benfica existir o Benfica existir na minha vida Vitor João Alves Tony eu gosto muito de vocês os Benficistas gostam muito de vocês escreveram muito da história bonita do nosso clube ainda poderão continuar a escrever não é só jogando treinando dirigindo a história do Benfica é escrita também pelos seus aficionados pelos seus adeptos foram nem sei se deram por isso mas duas horas e tal que aqui estivemos porque quando é Benfica parecem 20 25 30 minutos não mais de duas horas portanto foi um jogo com prolongamento e se quiserem com penaltis muito obrigado a vocês pela minha parte aqui lanço 117 vivas ao Menino Sport Lisboa e Benfica Nono continua Outro Outro foi um debate longo é verdade mas quer dizer para ouvir estas figuras históricas do Benfica foram duas horas mas podiam ser 10 se calhar portanto agradeço mais uma vez em nome do Benfica independente e também certamente toda a malta pois nos vai acompanhar o nosso agradecimento não só por aquilo que fizeram e como estava a dizer o João e muito bem e continuarão a fazer pelo nosso clube esperamos também que este debate tenha servido um bocadinho para animar os espíritos dos benficistas que ultimamente devido ao contexto desportivo têm andado um bocadinho em baixo e só nos resta agradecer a todos ao Vítor ao António ao João e ao João e ao outro João que está ao culto mas também está aqui a acompanhar e mando enviar uma saudação à malta que nos esteve a acompanhar também neste debate benficista e dizer viva o Benfica um grande abraço a todos e até à próxima um abraço um abraço um abraço a todos e viva o Benfica o Benfica